Mais um tiro! Uh! Uh! Hahaha! Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Reward na nossa colônia dos Arco-Técnicos em busca do Arco-Nexus e estamos aqui numa batalha espacial... peraí, deixa eu só desmarcar aqui que eu acho que eu marquei coisa demais nisso aqui. Não, peraí, tem alguma coisa aqui que tá... Aí, o jeito que tá velho é assim, beleza. Estamos no meio de uma batalha espacial, deixa eu até dar uma pausa, eu não quero que mostre os animais também. Cadê? Draw Animals aqui. Aí eu consigo ver só o que é colônia espalhada. Vamos ver o que tem de boa. Oliver, seja bem-vindo Oliver, você vai ser nesse momento capturado. Resgatado não, vamos já capturar direto porque eu perdi um bom colônia aí porque eu resgatei e o cara não veio... Eita, o raio aqui. O tamanho desse jacaré, bicho, o louco. Caiu mais uma cápsula aqui o que que tem de bom? Morto. Hum! Aí! Tomou vintão na cabeça. Ih, a Kelly ficou atordoada. Droga. Deixou um pouco pra colher isso aqui, né? Tinha esquecido de colocar pra colher. Cadê? Aqui é o self... Eita pomba, tomei um cerco. Range já começou bem, já. Mando... Vamos ver o que esses caras aqui tem. Eles são... São nada, né? Vou cercar aí, mas eu vou... Eu vou me adiantar já. Quem é que tá aqui perto? O Pedro tá indo lá resgatar. Então, vamos pegar aqui... Eu vou colocar aqui pra usar somente projéteis. Posso botar fogo, mas tá chovendo, né? Não dá pra botar fogo. Então, vamos colocar projéteis de explosão, tanto nesse quanto nesse. Podia ter só copiado as configurações. Quase não saiu, mas uma hora sai. Então, vamos colocar essas duas aqui. Como é que elas estão... Elas estão muito cansadas. Alimentação... O Cristiano tá passando aqui perto. Então, o Cristiano já assume aqui. Usar morteiro. E o Samuka... O Shumo tá indo comer? Tá comendo já. Então, o Shumo atira no outro. A Kelly zoou ali o esquema ali. E você assume esse aqui. Usar morteiro. Vamos lá. Teve atualização no jogo. Né? Então, teve mudanças aí com relação às Dríades. Lembra que eu tinha comentado esse dia atrás que era muito demorado. Então, mudaram os tempos aí das Dríades. Peraí, mano. Não é pra atirar ainda não. Segurar fogo. Vamos mirar no coco de alguém aqui. De quem? Desse cara aqui, ó. Bimba. Opa. Solta o fogo. Vamos ver se eles acertam o tirambaço. Ó o tiro vindo! Hummm... Droga. Próximo. Vai, Shumo. Mostra como é que é que é atirando essa bagaça. Aí, boa. O cara morreu com um tiro de... Mano, de morteiro. Que que é que matou ele? Dilaceração do rim direito. É. Show de bola. Ih, esses caras ficaram doidão. Cancelou o cerco? Acho que ainda não, né? Vai cair as coisas dos caras? Tá caindo gente aqui, mano. Ó o Flynn aqui, ó. Samuca tá zoado. Nicole... Como é que você tá? Vai lá... Capturar o Flynn. Caiu mais alguém aqui perto? Troy... Caiu aqui. Nicole... Mauro... Captura... Peraí que não tem local de prisioneiro disponível, tá? Vou providenciar aqui mais uns... Os locais de prisioneiro aqui, é... Fazer o seguinte, ó. Vou fazer mais um aqui, mais um aqui... Aqui, aqui, aqui... E aqui. E vou colocar tudo isso aqui como... Não. Prisioneiro. Aí. Maurão... Captura... Aqui, aqui, o Troy. Self Service da... Do Range. Vamos lá, mais um tiro. Oh, é errado feio. Próximo tiro. É bom que tá intercalado, né? Os tiros. Chegou o material deles. Ok. Mais um tiro. Eu acho que cancelou o cerco, né? Vamos mudar o alvo? Forçar ataque... Pode ser... No Ted. O Ted aqui tá se mostrando muito... Muito afoito aqui. Pior que o Ted é o que tá indo mais pra longe, né? Mais um tirambaço. Hum, me errou. Estão apagando ali o fogo, ó. Aí, Ted. Isso. Entra aí no meio. Ó, tem mais cano aqui pra gente fazer mais morteiros, ó. Estão construindo, ó. Não cancelaram o cerco, não. Ué, cadê o chumbo? Só ficou o Cristiano ali. Vai, cancela esse cerco aí. Nice! Eu já estou detonando os caras, ó. Estão já perdidaço, ó. Chegou mais coisa. Chegou aqui. Mais comida. Peraí, deixa eu tentar mudar aqui. É... Vamos tentar atirar direto no morteiro. Que é o morteiro, né? É... Morteiro de urânio. Pra mim já tinha cancelado o cerco, já. Os morteiros eles ganharam mais precisão, né? Cristiano, compulsão alimentar. E é ele que tava no morteiro. Tá, Nicole. Vem pro morteiro. Deixa esse cara aí. Que aí depois alguém vem pegar. Quem é que pode vir? A Ana. Putz, a Ana tá inteiraça. Capturar Flynn. Tem mais alguém lá? Persephone. Captura. Vamos capturar o máximo que der, tá, né? Estamos usando mão de obra aí. Vamos, galera. Tem mais dois tiros só. Depois tem que ser incendiário. Caiu mais uma cápsula lá, mas já veio morto. Pedrão, compulsão alimentar também. Ei, droga. Sempre nesses... Hum... Aí, desistiram. Desistiram. Estão atacando. Ixi, Maria. Nice. Pode voltar a trabalhar o que vocês estão fazendo aí. Ó, que beleza. Deixa eu ver se algum deles tem alguma arma que é muito perigosa. Aparentemente, não. Mas tem uns equipamentos legais aqui pra gente, hein. Caiu ali. Esses dois também não vão aguentar. Morte em 6 horas. Morte em 5 horas. Esse aqui... Morte em 20 horas. Ah, Adriade. Muito bom. A Adriade vai cair dentro da porta. Vocês querem apostar comigo? Vocês querem apostar comigo que ela vai cair dentro da porta? Ó. Ó. Não, não caiu. Menos mal. Beleza. Então vamos trazer essa galera pra cá pra poder segurar o tranco, né. O chumo já tá aqui. Já bota ele aqui pra dar uns tiros. O Nicole pode vir pra cá. O Samuka tá zoado deitado lá na cama. Mas eu acho que nem vai precisar. Acho que... Olha lá. Falei. Sabia. Volta ao normal aqui. Queria isso aqui, ó. A Kelly tá zoada e o Samuka tá zoado. Eles não conseguem alcançar esse cara aqui. Tá bom. Mas conseguimos cancelar o cerco. Isso que é importante... Ó, tem mais dois aqui pra ir lá pegar. Morte em três. Morte em quatro. Não dá tempo de pegar nenhum dos... Caramba, comecei o episódio com os caras todos zoados, né. Mas o mais importante é que o cerco foi cancelado aí tranquilamente, né. Não teve grandes problemas. Preciso desses canos. Preciso disso aqui. Munição, ué. Da hora. Muita munição. Show de bola. Quero essas armas. Quero essas armas. Quero essa arma. Me dá madeira também. E o restante... Ok. Muito bom, hein. A gente tá precisando de munição aí, ó. Doze, ó. E aí eu consigo construir mais dois, ó. Porque tem mais dois canos aqui. Então eu já vou providenciar já. Porque esses daqui já estão... Gostou cinco tiros. E esse aqui gastou dois. Então vamos providenciar já mais dois aqui. Um aqui e um aqui. E assim que o Pedrão voltar... Tem mais um caído aqui. Morre em quanto? Morre em duas. Tem mais dois caídos aqui. Esse se recuperou. Morre em cinco. E esse aqui morre em dez. Esse dá pra pegar. Capturar. Caramba. Esse aqui também, ó. Morte em quatro. Mas o Samuka não consegue ir lá buscar. O chumbo tá vindo pegar. Vamos acelerar um pouquinho aqui o jogo. A Ana consegue, né? Capturar. Mas alguém lá em cima. Ai, se recuperou e foi embora. Filha da mãe. E esse Oliver aí indo embora? Vocês vão deixar? 81% de chance, Mauro. Vai lá. Quero ver se você é bom mesmo. Galera. Tudo querendo ir embora. Porra, mano. Vai matar não, né? Matou o cara. Não dá, galera. Eu desisto. Eu desisto. Não dá. Não dá. Não tem como. Não tem como. Prega lá os caras. E vamos voltar aqui pra ativa de novo. A Kelly já voltou. Não, ainda não. O Chumbo tá pesquisando ali. A Persephone tá dormindo. Forgada. E esse aqui como prisioneiro, né? Vamos fazer o que com ele, né? Vamos converter, né? Precisa colocar mais um. Mais uma. Dar uma fechada nisso aqui, ó. Se eu fechar assim, eu acho que dá bom, hein? Aí eu só coloco. Essa porta aqui serve pra duas camas. Esse aqui é um prisioneiro, né? Vamos converter. Quem é que tá responsável pela conversão aí? Guarda. É o Mauro. A Kelly. E o Samuca. Os dois aí responsáveis pelas conversões. Pedro tá ali fazendo os trampos dele. Tá, Pedro. Mas você tem que construir, não tinha? Chegou visitante. São de Renistia. Nosso aliado. Sem me roubar aí, hein? Renistia. Tô de olho, hein? Perdeu Madrid. Caramba, a Kelly foi dormir com... Com... Com reação. Hum. Bem lembrado. Saiu atualização, né? Deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui. Que eles vão fazer as coisas. Eu vou comentando. Saiu atualização. Então mudou várias coisas, tá? É... Entrou mais uma pesquisa no jogo. Que é... Essa aqui, ó. Bioregeneração, né? Agora você consegue ver da onde que é cada coisa. Então aqui, ó. A origem dessa pesquisa aqui, ó. Ideologia. Se eu for aqui no Vanilla Expanded. Tá vendo? Ele vai mostrar ali pra gente ali, ó. Que é Vanilla Fermi. Vanilla Art, ó. Vanilla Expanded. Weapon Expanded. Ó. Vanilla Apparel Expanded. Ó. Vanilla Weapons Expanded. Tá? Então agora você consegue ver qual que é a origem. Se é mod. Se é do jogo mesmo. Tá? Então isso aí já veio já nessa próxima atualização. Né? Quer dizer, já veio nessa atualização. Com a Bioregeneração agora a gente pode escolher. Cadê? Não tem nenhum disponível aqui pra eu escolher. Aqui, ó. A gente pode... É... Preparar o ciclo de cura. E agora ele recupera partes do corpo, né? Então pequenas partes do corpo aí pode ser recuperado, né? O dedo, essas coisas dá pra ser recuperado. Então deu bom. Cadê os prisioneiros? Morreram? Não. Os caras morriam em 10 horas, pô. Ah, que sacanagem, velho. Cadê os prisioneiros? Acho que eles conseguiram se recuperar, levantar e foram embora, né? Ó. Tá esperando aqui o júbilo indiviso. Eu já posso fazer o júbilo indiviso. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou esperar a Kelly voltar. Né? O normal. Porque ela é a líder. E eu quero que ela faça o júbilo indiviso pra gente ganhar uns bônus aí. E talvez eu execute algum desses dois caras aqui, ó. Deixa eu ver. Esse cara aqui. Intelectual 11. Mineração 11. Tiro 5. Mas vamos ver o perfil. Interesse químico, assexual. Não faz trabalho simples. E é um trabalhador árduo. Ele tá mais 20% aí. Esse cara aqui seria bom pra fabricar nossos tijolos, né? Fazer fabricação de bloco. Esse cara aqui. Vamos ver o outro. Clear. É uma mulher. Surda psicamente abrasiva. Artístico 8. Fabricar 5. Construir 12. Preciso fazer uns eventos aí de... E agora? O que que eu faço? Chegar esses itens aqui, né mano? Preferência começa por isso aqui, ó. Prioriza esses transportes aqui. A Ana prioriza esses transportes aqui. Né? Tem um monte de componente aqui, ó. 17 componentes. Cristiano também. Opa! Terminou a pesquisa da bioregeneração. Por isso que não tava livre lá ainda, né? Tá vendo agora? É... No bioescultor agora eu posso fazer círculos que vão curar feridas antigas, né? Cicatrizes antigas. E vão regenerar pequenas partes do corpo. Como dedos e... E dedões? É... Cura a maioria dos... É... Dos malefícios, né? Físicos. E vem com a... É... Problema na coluna. Essas coisas, né? Que vem com a idade. Vamos lá. Próxima pesquisa. Perfuração profunda. Pesquisar. Boa. E aí, Kelly? Você vai voltar ou não vai? Ela tá urgentemente com fome. Ela tá muito privada de diversão. Tá faltando vida de luxo. É... Ok, Kelly. Você já pode voltar já da... Esse vagano psicótico aí. Provável rebelião de escravos. Então eu coloquei pra construir mais... É... Supercarregadores neurais, né? Então já já vai rolar uma... Uma supercarga neural aí pra todo mundo vai ter disponível. Persephone, você já tá varrendo a casa já? Então você já veio pegar as coisas que tinha aqui pra pegar? Pior que já mesmo. Então prioriza esse transporte aqui. Coloquei consumir. Prioriza, prioriza e prioriza. Aí. O restante eles podem ir pegando aos poucos depois. E a mais importante eu já levei, né? Que eram os canos. O Pedrão já já vem construir. Kelly retornou. A Persephone tá voltando. Assim que ela retornar a gente inicia o... O júbilo indivíduo, né? Pra eu já ganhar esse bônus aí. Acho que tudo vai dar certo. Acho que essa sala aqui do jeito que tá, tá o suficiente aí pra fazer o júbilo indivíduo. Ó, ela já voltou. Vamos começar o júbilo indivíduo. É... 82%. Ok. Aplicar. Vai. Acho que tudo vai dar certo. Vamos acelerar? Peraí que alguém não tá participando. Eu não tô conseguindo alistar ela. Peraí. Ela tá participando ou não tá? Porque eu só aperto o botão R aqui, ó. Eu não consigo. E a Nicole? Também não adianta. Tá durante o festival eu não posso. É. Acho que era... Eu não sei se vocês estão participando ou não. A Nicole chegou agora no finalzinho, ó. Ok. Júbilo indivíduo foi inesquecível. Mais 8 por 6 dias. Muito bom. Muito bom. Participante 7, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 9. É. Alguma coisa deu errado aqui. Kelly, já aproveita que você tá aí e já começa a execução pública. Nós vamos executar clear. Vai. Já vamos pegar esses bônus tudo aí, mano. Acelera. Vou pegar o escravo. Ela tá voltando. Acho que dessa vez ela participa. É que se eu fizer a execução pública, é... Eu vou zerar aí, né? A barra delas de... Essa barra aqui vai ser zerada, né? De repressão, né? E aí... Apesar que já deu uma baixada, né? Mas é bom que eles ganham bônus aí. Ó. Espetacular. Mais 8 também. Então eu tô com mais 16. E tá vindo um grupo caçador de humano aí de leões. Eles vão vir por aqui, ó. O único caminho que tem pra vir é por aqui. É. Com esses bônus que eu peguei aqui agora, acredito que vai ser tranquilo os próximos 6 dias. Em termos de... E seria, eu acho que, tempo suficiente aí pra gente dar uma ajeitada, né? Na nossa base. Só que tá vindo os leões aí. E eu não quero arriscar, não. Pegar essa galera toda aqui. Samuca tá sem arma. Cadê sua arma? Samuca, pega sua arma. Tem 3 com picareta. O Mauro tá sem arma também. Equipa aqui. Tem que ir lá pegar aquelas armas que ficaram lá no chão, né? Beleza? Vamos lá resolver essa parada aqui com esses leões. Caramba, os leões vieram por fora, mano. Ai, cacetada. Dá um... Um atordoar aí e um comando de combate. Porra, bicho. Esse aqui caiu por quê? Onde ele tomou o tiro que ele caiu tão rápido? Estômago, corpo, olho, perna. Foi na perna. A coluna. Submetralhador aqui. Coluna. Acabou? Acabou. Nossa, quase deu ruim, bicho. Os leões passaram tudo por esse lado aqui, ó. Eles evitaram a maior parte aqui das... Na verdade, não evitaram não. Eles passaram por cima mesmo. Mauro, pega de volta aqui sua... Picaxi, pra você voltar a minerar. Quanto a gente tem de carne seca aí? 1.277. Bom, como veio um invasão... Esse leão aí, mano. Tá caçando? Puta, ele tá caçando. Ele cai? Vai cair de novo? Vai. Ele vai cair por dor. Chumbo, você consegue resolver esse problema aí? Isso. Pronto. Viu? É assim que resolve o problema no Ruim World. É pau, cacete e bala. E aí, Flim? Como é que você tá? Prisioneiro. Hum... 17 de resistência. Aí eu vou tirar essas camas aqui agora. Tira, tira, tira e tira. E... Aí, pronto. É isso. Aí o Pedrão vai vir aqui terminar de construir. Show de bola. Tamo evoluindo bem agora, hein? Agora pegamos aí um ciclo legal aí. Quem tá dando problema o tempo todo é a Kelly. Por causa de dor, né? Sem sobrecargar neural, ok. Vai ter sobrecarga pra todo mundo. Porque agora eu tenho mais uma fonte de energia aqui, né? Desse local. Então tá tudo ok. O Pedrão, ele já poderia tá construindo aqui mais esses dois projetos. Estamos com roupas rasgadas. A Ana e a Persephone, eu já sei até qual é a roupa que tá rasgada. É o... O avental delas tá rasgado. Deixa eu ver se eu coloquei pra fazer avental. Coloquei, ó. Só que eu vou subir o avental pra cá, né? Deixa eu ver como é que tá lá a plantação de... Tá quase saindo, hein? Essa última plantação aqui de fio do diabo tá quase saindo. Eu já proibi o próximo plantio. Porque eu já tenho outra plantação aqui, ó. Então vai dar bom. Como é que é a taxa de crescimento dessa área aqui, ó? É, aqui o cantinho aqui não vai valer a pena. Vai demorar muito mais. Mas aqui é normal, ó. Então tá beleza. Então tá tudo certo. Deixa eu tirar isso aqui. Temos mais armas aqui pra trazer. Essa arma aqui tá 39 e é pobre. Riff pobre, 59%. Não vale nem a pena ir lá buscar, mano, isso aqui. Isso aqui é o quê? Urânio. Urânio é bom. Tem bastante aço lá também, ó. 437 de aço. Mas aí aos poucos eles vêm trazendo. Isso aqui não é tão urgente assim, não. Eu tenho madeira pra repor essas armadilhas. Show. Aí, boa. Perfuração profunda. Trata de pesquisa. Scanner penetrador subterrâneo. Pra gente descobrir aonde estão os materiais enterrados, né? E tem um elefante vacilando aqui na minha base aqui, mano. Esse Flynn aqui, do que ele tá reclamando? Situação. Ele... Ah, ele já converteu. Já converteu. Certo? Então a partir do momento que ele tá convertido, eu posso mudar ele pra... Ele já era convertido, eu acho. Acho que eu tô viajando, mano. Acho que ele já era convertido. Eu vou recrutar ele direto. Porque eu já tenho escravos na base, né? E eu vou transformar essa área aqui numa prisão um pouco melhor. Já com camas de laje de mármore. Então uma aqui. Outra aqui. Vou fazer logo três assim. Três camas de laje de mármore. Coletor de tributos reais. Beleza. Ó. Agora sim, hein? Agora eu tô começando a ver vantagem. Gorila louco. Opa! Onde é que ele tá? E por onde ele tá vindo? Beleza. Ele tá lá por cima. Vai vir por baixo. Vai dar de frente com os coletores. Putz, se ele der uma pancada certa num desse coletor aqui, vai ser uma beleza, hein? Você vai, Persephone. Ok, ela só passou por ali. Ó, vamos ver. Vamos ver. Ele tem que dar só um cas... É. Não rolou. Ele só tinha que dar um cascudo só. No coletor aqui. No coletor certo. Pra gente ter... Olha a arma desse safado. Monomolecular pobre. Espada monomolecular pobre. Putz, mano. Aí sim. Eu já posso começar a fazer os equipamentos melhores já. E quem é o responsável por isso é o Pedro. Vamos aproveitar que eles estão com o bônus. E vamos priorizar. Prioriza aí o... Pedrão. Pra fazer o que tem que ser feito. Jogar um bilhar ali. Beleza. Será que eu devia fazer? Eu devia começar a mexer aqui na área do meu santuário. Pesquisa terminada. Tá bom, Chumo. Para as pesquisas por enquanto. Deixa eu ver se eu preciso de mais alguma coisa que é importante. Tiro de carga, né? Tiro de carga. Beleza. Eu vou começar a mudar aqui o meu santuário. Acho que eu vou passar esse cara aqui pra cá. Vou colocar esse cara aqui. Né? Então, já que eu coloquei quatro colunas aqui. Eu vou repetir lá do outro lado. Quatro colunas aqui. E aí eu vou colocar uma daquelas esculturas grandes. Diversos. Essa daqui, ó. Estela maior. Usa 125 blocos de mármore. Não, tem uma maior ainda. Não tem? Essa aqui, ó. Grande estela. 250 blocos de mármore. Olha que cabe certinho aqui. Não dá pra girar. Já vai ficar na posição certa. E aí eu coloco o outro lado do outro lado. Aproveitar todos esses bônus aí. O chão do santuário vai ter que ser de mármore por enquanto, né? Trocar essas paredes. Por mais que se eu trocar a parede agora do jeito que tá aqui. Eu corro risco de dar desabamento nas partes centrais. Então eu tenho que ir trocando as paredes aos poucos. Mas o piso eu já posso ir fazendo. Mas se você não vai alisar o piso, eu até alisaria. Só que o piso eu perco ele se eu colocar alguma coisa por cima depois, né? E aí pra fazer esse carpete aqui eu preciso de pano. Carpete hexagonal. Ladrilho hexagonal. Ultra tecnológico. É, eu sou arco técnico, mano. Doze de aço cada um. Eu tenho bastante aço? Tenho mil e oitocentos e pouco. Então eu tenho sim bastante aço. Peraí, deixa eu tirar aqui pra eu ver quanto que tá gastando. Que legal. Só aqui vai mil e seiscentos só de aço. Aí sim. É o santuário, se é pra fazer faz bem feito, mano. E não tem miserinha não. Aqui, aqui e aqui. Quem são os responsáveis pela construção? Nós temos aqui o Pedro, a Nicole e o Mauro. Os três são bons na construção. Então eles vão arregaçar já aqui essa parte agora. Vamos acelerar. O Cristiano pegou o tiro certeiro. Precisar já tá na mão. E o Flynn. E aí, Pedro? Vai ficar dormindo até quando? Termina aqui pra mim. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Termina esses três. Aí, cama de cadeiro. Beleza. E aí eu vou proibir voltar aqui pra cama normal, né? Certo? Essa cama aqui eu vou deletar, deletar e deletar. E aí a Kelly vai vir aqui e vai... Ah, já levou. Nem precisou. Que é a área onde a gente vai fazer as conversões se precisar. Selecionar tudo aqui. Aí eu já ponho tudo com a cama de prisioneiro. Aí, Flynn. Deixei você mais de boa aí. Certo? Cada um já tá com a sua cor favorita. O Mauro colocou alguma coisa na cabeça aqui. Guinley Hood. Beleza. Já começou a construção já do piso, ó. Certo? Aí fora isso. Vamos dar uma diminuída na velocidade pra gente conseguir construir isso aqui de forma mais inteligente. Caramba, o Pedro já foi dormir outra vez. É... Ok. Aí, na maioria das coisas é no diversos aqui, né? Que vai ser usado, né? Então, por exemplo, aqui vai... Globo projetor. Vamos colocar tudo que tiver disponível. Então, eu vou colocar aqui umas caixas de som. Vai já dar aquela... Né? Aquela ensurdecida quando o cara entrar. Duas caixas de som. Vai dois componentes também em cada um. O globo projetor também. Vamos colocar uma de cada lado aqui do santuário. Tamborzão. Um. Dois. Não é tambor, mano. Parcotecnia? Não, né? Mas vamos colocar porque tá aí. Tá disponível. Caveira não. Tem um bong. Eu preciso deixar o bong já disponível aqui, né? Colocar dois bongão aqui. Vamos mostrar que nós é brabo. O que mais? Tem o átrio também que eu tenho que pôr, né? Que ajuda na... Ok. Tiro de carga. Tem o átrio aqui também. Vamos fazer de mármore. Tudo mármore. Porque ele tem muito mármore, tá? Ó, tá vendo? Ele tem bônus ali, ó. Com os bong e com as coisas todas. Vamos colocar o átrio aqui. Vou tirar esse lugar de... Aí, boa. Aí como vai. Agora eu preciso iluminar, né? Isso aqui. Eu vou começar a trocar as paredes intercalado. Porque aí depois eu consigo trocar mais tranquilo. Porque... É... Essa daqui vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tirar essa parede aqui, aqui desaba. Se essa parede sair daqui, aqui desaba. Se eu tirar de uma vez. Então vamos pegar aqui e colocar umas paredes de... Cadê? 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 Mármore. Vamos começar a intercalar essas paredes aqui. E aí depois eu troco de uma vez. Pode ser assim. Não precisa nem ser certinho, não. É aqui. Não, né? Aqui. E essa aqui eu vou cancelar. Só que mesmo assim deixou pra escavar, né? Pra... Beleza. Aí fora isso. A gente precisa do que mais aqui? Os bancos, né? Os bancos de ritualístico, né? Banco ritualístico. Vamos colocar aqui banco ritualístico de mármore. Ó, eles também tem bônus. Mas ele tem que estar virado pro lado certo. Cadê o bônus dele? Achei que ele tinha bônus com essa estrutura aqui. É com isso ou é com o átrio e ele tem que estar construído? Acho que o átrio tem que estar construído aqui, ó. Ele fica de frente com ele assim, ó. Se for assim, depois eu troco ele de lugar aqui. Esse átrio aqui, ó. Fome. A Kelly tá com fome. A Kelly, mano, ela só dá dor de cabeça, velho. Eu não sei qual é o problema da Kelly. Sinceramente, eu não sei qual é o problema dela. Vocês viram? Ela ficou com menos 20 de fome. Não faço ideia qual que é o problema da Kelly. Colocar uma lâmpada de cada lado? Mais iluminada aqui, melhor, né? Diversos. Luminária. Vamos colocar uma luminária colorida. Vermelho vai ficar da hora aqui dentro, hein? Vermelho, ó. Uma aqui e outra aqui. Pô de bola. O Pedrão tá construindo ali o Pedrão. Vamos lá, vamos acelerar. Como é que tá essa árvore aqui? 2%. É porque eu tirei o Samuka da poda, né? E coloquei ele... Aí. Minha primeira colheita aí de pano. Galera, a Kelly conseguiu ficar atordoada com aquela cacetada de bônus. Ela ficou atordoada porque ela está privada de diversão. Vamos dar uma olhada como é que tá aqui? A Kelly, ela tem... Ela, inclusive, tem mais diversão que os outros, ó. A Kelly. Ela tem mais diversão que os outros. Eu não entendo qual que é o problema da Kelly, tá? Ela tem o tempo disponível pra fazer as coisas que devem ser feitas. Mas ela continua constantemente tendo problemas. Ela é comilã e é volátil. O limite de colapso mental dela é mais 15%. Mas, mesmo assim, ela tava com a barra azul. A barra dela, mano. A barra dela tava azul. Complicado, hein, Kelly? Complicado. Tá dando muito trabalho, hein, mano? E o Pedro metendo bronca aqui na construção do piso. Tá gastando um aço. Brabo, hein? Tá superfaturada essa obra aí. A lâmpada vermelha não ficou tão vermelha assim. Esperava um pouco mais dessa lâmpada vermelha. Virava que ela era um pouco mais forte a luz. Gorilas loucos. Onde eles estão? Ixi Maria, é tudo isso? Não. Só dois. Só dois. Será que dá pra eles cair nas armadilhas? Acho que sim. Ainda bem que não foi todos, né? Porque aí ia dar trabalho se fossem todos esses gorilas aqui. Se eles não fizer cagada, vai dar tudo certo. E o Samuka... Caramba, ele passou pelo cantinho aqui, hein? Beleza, volta. Cristiano, ajuda aqui. Vai. Bala, bala, bala. Dá mais um stun aqui. Eu nem precisava. Já fica aqui vocês dois, porque deu ruim aqui, mano. Os gorilas foram voltando aos povos. Tem mais um vindo aqui. Mais dois vindo aqui. Nice. Próximo. Libera? Vai liberar. Tá vindo mais um aqui, ó. Será que vai dar problema esse gorila aqui? Pior que sempre dá, né, mano? Sempre quando você menos espera... Essa lâmpada aqui devia estar um bloco pra cima. Restalar ela aqui. Ficou descentralizada. Depois construir essa aqui. Eu movimento ela. Colocar o Cristiano aqui. Cristiano é bom de tiro. Ele segura esse gorilão aí, sim. Aí, gorila. Boa. 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 Você é burro mesmo, hein? Aí, beleza. Ó, é isso mesmo, ó. O átrio aqui, ó. Ele leva bônus dos bancos, mas tem que estar na frente. Ó. Aqui também pega. Mas se ficar de lado com o banco... É só se eu virar, ó. Ah, é. Virando, ó. Ele tem que estar de frente com o átrio. Então eu posso colocar em qualquer posição, mas tem que ficar de frente, né? Um ângulo que consiga pegar assim, ó. Consiga visualizar quem tá... O átrio é um púlpito, né? É um púlpito. Né? E ele toma bônus dos bongs e do altar. Cargopods. Vamos ver o que chegou aqui pra nós. Que isso? Fibra sintética. Quero. E você? Túnica de pele humana. What? Pega também, já que tá aí. Casuar maluco. Já pisou na armadilha, né? Muito bom. Aí, sim. É do jeito que eu gosto. Já chega já fazendo cagada. Olha o que ele tá batendo aí, bicho. Tá com dor severa. Ele vai acabar caindo sozinho. Vou acelerar aqui. Vamos ver o que ele vai aprontar. Acho que ele vai cair sozinho. Não vai derrubar minha barricada, não, né, bicho? Obra-prima. O que eu aprontei de obra-prima? Criou um banco ritualístico de mármore obra-prima. Caramba, o Pedro é brabo mesmo, né? Olha. Aí, sim. Quem falou que eu não ia ter um santuário decente nessa base aqui? Quem foi que disse? Vamos ver quanto é que tá dando de bônus aqui. Por enquanto tá valendo como quartel, porque tá valendo pra essas camas aqui, ó. É. Tá valendo pras camas. Assim que... Aí, o altar tá sendo desrespeitado, né? Por causa das camas. É. Tá desrespeitando esse altar aqui, ó. E o bicho continua batendo lá, mano. Deixa ele bater aqui até ele se matar sozinho. Tá indo embora. Ué, é difícil construir essa sala aqui, mano. É muito grande. O Randy mandou duas ameaças de uma vez logo no começo do episódio. Então, parece que agora tá mais tranquilo, né? O Mauro é bom na escavação e na construção, mano. Então, ele é perfeito pra fazer essas paredes aqui, ó. Comerciante de produtos variados. Uma nave. É a Kelly. Vamos lá, Kelly. Vamos ver o que você vai aprontar pra nós. O que vocês têm de bom pra nós? Um monte de cachorro. Eles compram carne seca? Se eu vender toda a minha carne seca, 1.400. Não, né? Aí tem refeição, tem carne. Esse tem neutroamina. Se eu comprar toda a neutroamina, quanto eu tenho que pagar? 938. Hum, é bom pra fazer de suco turbo. A gente vai precisar. Eu tenho dinheiro pra comprar essa neutroamina aqui, eu tenho. Se eu quiser comprar os componentes avançados. 1.400. Se eu quiser comprar... O que mais? Restante são drogas. Posso comprar, mas eu não vou comprar nenhuma. Tem aço também, não preciso comprar aço. Plaste aço. Se eu comprar todo o plaste aço. Lixe, aí vai sair caro, hein? Ixi, Maria, sim. O conto. Muita coisa. A gente vai precisar de plaste aço pra fazer as... A gente vai precisar de muito plaste aço. Acho que é mais fácil eu ir atrás do meu, viu? Tá muito caro esse negócio aí. Eu tenho que dar uma batida aí nessa... Nessa grana aí. Vou vender um pouco de carne seca. 1.257. Ok, confirma. Os itens estão caindo aqui embaixo, mano. Nice. Persephone, prioriza. Ana, prioriza. Com isso, a gente já pode iniciar o processo. Olha, tinha mais carne seca ainda. Tô produzindo mais ainda. 1.900. Adicionar uma tarefa. Vamos fazer o primeiro aqui que vai receber... Essa língua biônica aqui já é da atualização, tá? Já é da atualização. Essa língua biônica aqui, ó. Não é... Ela não é... Ela tá aparecendo aqui como prosthetic e órgão engenharia. Mas não é. Não é desse mod, não, tá? Ela já é da atualização, já. É que eu acho que não saiu por causa do mod, né? Porque o mod tem a porcaria da língua. E aí, Pedro, como é que tá essa construção? Você vai conseguir terminar esse santuário nesse episódio ainda, Pedro? Eles tão se esforçando ao máximo aqui pra construir esse santuário aqui, mano. Eu queria que o Pedro fechasse aqui. Isso. Boa. Porque eu quero ver se... Tá valendo como quartel ainda. Onde tá aberto? Onde mais tá aberto? Aqui, ó. Aí. Sacrário. Muito impressionante. Já tá muito impressionante já, do jeito que tá agora. Aí sim. Pedro, já que você tá aqui, constrói o altar. É. Prioriza o altar. Vamos lá. Que eu quero esse altar construído. Que eu quero desconstruir esse aqui. Mandar construir outro. Será que desconstruiu o altar zoa? Ah, mudou de... De... De sacrário pra templo. Quartel. Sacrário. Templo. Sacrário. Templo. Sacrário. O jogo não se decide. Sacrário. É. Isso aí. Decidiu. Se eu desconstruir esse cara aqui, será que eu vou tomar um debuff? Vamos ver se eu tomei um debuff. Não. Enterrado no subsolo. Não tem problema. Sem parte artificial. A gente vai providenciar isso aí. Não. Não tomei debuff não. Rolou normal. Tá tranquilo. E aí eu vou colocar outra escultura dessa daqui. Lá do outro lado. Aqui. E eu acho que acabou meus blocos de mármore, hein. Vou pegar aqui a Persephone. E a Ana. E como é que tá o Flynn aqui pra vir pra base? Ele tá tranquilo, né? Tá tranquileba. Recrutar. Resistência 9.3. Já já ele... Ele vem que vem. Acelera. O chumo tá ajudando aí na construção. Mas o chumo... 6 de construção. Tá bom. Dá pra ele ajudar assim. Olha elas fabricando ali o tijolinho. E é bom que elas já vão limpando aqui. Já essa parte de baixo toda. Elas tão pegando todos os blocos que tem aqui embaixo. Tem que tomar cuidado que elas vão trabalhar aí até cair dura, né? O raid é pouco, né? No começo do episódio ele meteu logo duas ameaças de uma vez. Mandou uns gorila meia boca aí. Opa. Broto. Gauran Leno. Vamos escolher esse broto. Samuka pode priorizar isso aqui. Tá perto. Eu tinha mais um... Tem mais um aqui, ó. Samuka. Depois já pega esse aqui também. Vamos pegar esses brotos tudo aqui. É... Mas, mano, é complicado. Mesmo ele tendo... É... Dando... Dado uma nerfada aí no tempo que precisava, né? Mesmo assim, tá complicado ainda. Porque é muito tempo que precisa deixar o colono ali cuidando desse troço. Eu não lembro se quando tem o traço pra isso se melhora, né? Se quando você é amante da natureza lá... Ó, o Samuka atordoou. Nem conseguiu ir lá finalizar. Pior que ele atordoou lá embaixo, mano. Tentar prender o Samuka? Não. Não vale a pena, não. Deixa ele lá. Se der ruim, a gente vai buscar ele. Ó, o Shuma também tá zoado. Tá te afligindo. Rejeitado por Nicole. Hum, mano. O Shuma tá dando em cima da Nicole. Ô, meus amigos. Por que que vocês tão privados de diversão? Eu não tô entendendo. Ih, a Kelly tá parada ali. Aí. Pedro também. O Pedro tá privado porque... Ó, o Shuma atordoou também. Acho que já acabou todos aqueles bônus que eu tinha dado pra eles, né? É. Já acabou. É, galera. Esse episódio aqui vai acabar ficando grande demais. O mais importante aqui. Já foi iniciado aqui o projeto aqui do santuário, né? Tá quase no esquema. Vai ficar legal isso aqui. Porque tá dando mais 3. 32. Esse banco tá dando 71. Porque é uma obra-prima. Então os caras arregaçaram. Esse aqui tá dando 10, né? Esse banquinho aqui tá bem meia boca. Mas beleza. O mais importante aqui. Tamo conseguindo aí. O Shuma tá atordoado. O Samuka também. O Randy deu uma cutucada aí no começo do episódio. Mas agora já tá tranquilo. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.